Urgente nação, mudança na escalação do Flamengo, negócio fechado, jogador indo para o sacrifício no jogo de hoje, entre Flamengo e Milionários, às 21 horas, mais conhecido como 9 horas da noite, porque o jogo requer realmente esse sacrifício, ou seja, eu vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Vou, claro, começar cantando aquela musiquinha, porque hoje realmente é dia de Mengão. Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão, hoje não é dia de Mengão, hoje é o dia do Mengão. É, meu amigo, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Só resta isso, meu amigo, até porque se o resultado não for esse, deu ruim. Vamos jogar a Série B da Libertadores, que é a Copa Sul-Americana. Isso aí são só para os pequenos, isso aqui é Flamengo, somos gigantes, então, claro, temos que continuar na Libertadores da América, mesmo que seja na segunda colocação, até porque para o Flamengo classificar-se na primeira colocação, é, meu amigo, vai ter que acontecer algumas coisas. Primeiro, o Flamengo golear o Milionários no Maracanã, no mínimo, por 3x0. Daí, o Palestino tem que vencer o Bolívar lá a 3.460 metros de altitude, sendo que o Bolívar venceu o Palestino por 4x0 no campo do Palestino. Não acreditar que o Palestino vai vencer, eu acredito, eu acredito, por mais que é complicado, mas eu acredito. Para o Flamengo ser primeiro é isso, cara, ser primeiro seria muito importante, até porque na Libertadores da América os primeiros colocados ficam no pote 1, ou os segundos colocados ficam no pote 2. Ou seja, se o Flamengo está aqui no pote 2, terminando na segunda colocação, o Flamengo pode pegar o Bolívar, o River Plate, o Atlético Mineiro, o Palmeiras... É, meu amigo, só que já deu a metade praticamente, tá vendo? Já deu praticamente a metade, então, assim, não vai ter como correr de uma pedreira, né? Vou torcer aí que o Botafogo classifique primeiro para vir o Botafogo... Ou, sei lá, um Serro Portém, um classifique primeiro para pegar o Serro Portém... Se não, vai dar de cara nas oitavas de final. Flamengo e Palmeiras, bum! Flamengo e Atlético Mineiro, pá! Flamengo e River Plate, nu! Flamengo e Bolívar aí também é complicado, nada contra o Bolívar de pá, mas lá em cima, quase 4 mil metros também é uma sacanagem. Mas, enfim, vou falar de jogador indo para o sacrifício, porque Bruno Henrique, que não iria jogar essa partida, claro, ele que estava na transição, está tudo bem com o Bruno Henrique, tá, gente? Mas, ontem ele sentiu um leve desconforto ali no tornozelo e não iria para a partida de hoje, iria somente jogar no próximo final de semana contra o Vasco, só que o jogo requer sacrifício. E o Tite falou, Bruno Henrique, fica no banco ali, se precisar, vai que a gente precisa, vai que está aquele jogo amarrado, aquele jogo que não dá e coloca você ali, mano, batendo 15 minutos e você decide. Então, sim, Bruno Henrique vai para o jogo, Bruno Henrique vai para o sacrifício, nação. Muito importante a gente estar falando isso, né? Até porque, nação, hoje é um jogo de... Cara, hoje é um jogo de tem que ir, irmão. Hoje é um jogo que, sim, tem que ir na 10%, 20%. Ah, eu só consigo jogar 30%. Então, joga 30%, irmão. Mas joga. Hoje não é jogo para o cara ficar em casa jogando videogame, não, irmão. Hoje não é jogo para o cara do jogador ficar em casa... Não, é jogo... Fica no banco. Eu consigo jogar 5 minutos. Joga 5 minutos, irmão. Dá o seu 100% em 5 minutos. Mas hoje é um jogo importante, o jogo mais importante do mundo no Flamengo, né, cara? Vale a classificação para as oitavas de final. O Flamengo nos fez chegar nessa situação, né? Na última partida, a gente ter que ganhar, vencer, para a gente se classificar, né? Lá quando saiu o sorteio, eu já falei. Nossa, vamos fazer 18 pontos pela altitude. Talvez pode fazer 16. Rola um empatezinho lá. Ai, ai. Ai, ai. Esse é o nosso Flamengo. Vou falar aqui de Bruno Espindo, cara. Porque o Bruno Espindo, ele foi convidado pela FIFA a fazer um curso de gestão de futebol lá na FIFA, né? E a FIFA escolheu aí 500 dirigentes. E o Bruno Espindo, do Flamengo, foi o escolhido. Então, parabéns aí para o Bruno Espindo, né, cara? Isso é importante, né? Ter cursos aí, claro, representando ali o Flamengo. É bem bacana, né? Então, gente, ó. Fabrício Bruno vai ficar no banco, tá? O negócio foi fechado. O jogador foi vendido. Hoje ele é atleta do West Ham. Não foi naquele valor de 15 milhões de euros, mas também, meu amigo, foi ótimo. O Flamengo vendeu ele por 12 milhões de euros. O que dá uma bagatela aí, meus amigos, ó. De uma grana brava de 67 milhões de reais. E, claro, tem aquelas bonificações por metas de mais 1,5 milhão de euros. Que pode totalizar tudo. Final, 84 milhões, cara. Com um zagueiro de 28 anos. E o Flamengo comprou apenas por 18 milhões, cara. De cara aqui, se ficar só no 67, o Flamengo já tá ganhando 50 milhões de lucro. 50 milhões de lucro. Então, mano, né? Foi uma venda maravilhosa. E o Flamengo, claro, não vai colocar ele pra jogar como titular. A expectativa do Flamengo no decorrer da partida, dependendo do que estiver acontecendo, o Flamengo vencendo 4x0, que é o meu placar. Já tô falando logo do meu placar aqui. 4x0 o Flamengo. Não, 5x0 o Flamengo. Pronto. É isso aí. 5x0 o Flamengo é o meu placar, irmão. 5x0 o Flamengo é o meu placar. Pronto, falei, acabou. 5x0 o Flamengo é o meu placar de hoje. Aí, quando tá lá, 5x0 o Flamengo, 4x0 o Flamengo, aí, Fabrício Bruno, vem cá. Aí coloca o Fabrício Bruno pra ser homenageado pela torcida, ter uma despedida, até porque ele merece. Não foi um cara que ficou muito tempo no Flamengo, mas, ó, honrou o manto. Fale bem ou fale mal, ele honrou, mano. Quando o Flamengo tava mal aí, principalmente ano passado, quem vinha dar essa entrevista era só ele. Ele largava o aço, foi criticado, foi apontado, mas não virou as costas. Um cara que tentou mesmo errando. Então, parabéns, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, desejo pra você toda sorte na sua carreira aí lá no West, beleza? Então, merece sim todas as homenagens, porque honrou o manto. Quando honra o manto, cara, tá tudo certo, tá tudo favorável. Então, com isso, o Flamengo entende que é melhor deixar ele quietinho ali na reserva. Então, vamos com a zaga reserva hoje, até porque Léo Pereira também não tá 100%. Então, o provável Flamengo, a escalação do Flamengo para o jogo de hoje é... Goleiro, Agostinho Rossi, Guilhermo Varela, Léo Ortiz e Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan... Era que o gato tá voltando, mas vai de Alan, porque ele não tá 100%. Então, Alan, Nicolás Della Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Repetindo, recapitulando rapidinho, a escalação do Flamengo pra você. Agostinho Rossi, Guilhermo Varela... Rapaz, eu já ia falar a zaga titular. Então, rebobina a fita. Agostinho Rossi, Varela, Lavi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Alan... Nicolás Della Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Beleza? Então, qualquer coisa... Comente aí o seu placar. O meu placar é 5x0. 5x0, deixa eu ver quem vai fazer os gols. Cara, eu vou tirar a nhaca hoje do Arrascaeta. Então, dois vai ser do Arrascaeta. Tirar sem nhaca. Dois do Arrascaeta, um do Gerson. Rapaz, dois do Arrascaeta, um do Gerson e dois do Pedro. Beleza? Dois do Arrasca, dois do Pedro e um do Gerson. Ah, moleque! Tamo junto na ação! Hoje é dia de Megão! Hoje é dia de Megão! Ha, ha!